Olá, virnáticos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e hoje é dia de resenha de Novex! Pois é! Pra quem me perguntou, Lili, por que você não traz muita, assim, hidratação do Novex? Porque eu e Novex estamos em relação de amor e ódio, tá? Então, por isso que eu não estou trazendo muitas resenhas de Novex pra vocês, tá? Mas eu achei a Cleo Superfood, né? Que é um dos lançamentos deles aí E resolvi testar, já que eu gostei muito do de maracujá com blueberry, tá? Então, eu resolvi testar esse aqui, que é o de cacau com amêndoas Gente, o bom da Novex é que a gente consegue comprar pote pequeno de 400 gramas, né? Porque se der shabu, a gente não perde um quilo de creme, neste nível Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esta belezura Se inscreve no canal, ativa esse sininho, tá bom? Compartilha o vídeo, dê like aí Quanto mais você dá like, mais o YouTube recomenda os vídeos da Lili E mais pessoas me conhecem, né? Que é o legal E, querem saber o que eu faço aí da minha vida pessoal? O que eu ando fazendo ultimamente? Segue aqui meu Instagram É lili.bonita pra vocês Lá eu mostro tudo em primeira mão Tem stories, tem tudo lá, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre este Novex Bom, meninas, eu achei ele em supermercado, tá bom? E eu paguei R$12,50 nele, tá? Eu queria comprar o shampoo e o condicionador, mas não tinha lá Então, eu trouxe só a máscara Eu paguei R$12,50 deles É Novex que você encontra em supermercado Em qualquer loja de cosméticos, certo? Como foi que eu fiz? Eu passei meu cabelo todo Eu fiz hidratação com esse Novex Já usei ele já umas duas a três vezes Primeiro eu fiz a hidratação de dez minutinhos Depois eu fiz no banheiro de três minutinhos Já é simples e fácil Lavou os cabelos, tirou o excesso de água da toalha Você vem passando o produto Mexa, mexa, iluvando bem Dá aquele enraladinha Faz aquele... Coloca a piranha Né? Coisa mais simples do mundo Deixa agir lá o tempo de pausa Depois você vem, enxágua Condiciona e finaliza como você desejar Tá? Viu como é fácil usar uma hidratação? Facinho Mas todo vídeo eu tenho que mostrar Fazer ok, né? Mas vamos lá Gente, o Superfood Ele entra na etapa de nutrição No seu comodrama Tá bom? Ela fala aqui que ele é uma nutrição profunda E maciez Esse daqui é o de cacau e amêndoas Não gostei do cheiro Acho que foi a única coisa chata Não gostei do cheiro dele Eu não sei definir a vocês, olha É um queime branco Consistente Tá? Eu não sei definir a você Qual é esse cheiro dele Mas eu, de antemão Eu já não gostei do cheiro Foi a única coisa que me incomodou mesmo Só foi o cheiro, tá? E não é que é fedelo Explicando assim Eu só não gostei do aroma Do cheiro dele É... O Superfood Ele contém extrato de cacau Que possui propriedades Hidratantes Oxidantes Vitaminas E minerais Nutre Proporciona Maciez E brilho O óleo de almenda É excelente Emoliente É... Facilmente Absorvido Pela fibra capilar Indicado para nutrir Profundamente os frios Desenvolvendo A vitalidade Aos fios Tá? Modo de usar Você pode usar ele Como hidratação de 10 minutos Ou hidratação no banho De 13 minutos Que dá super certo A primeira vez que eu usei Eu estava fazendo até com a Vi E eu falei que eu não tinha gostado dele Porque eu gosto muito De hidratações desembaraçantes Tá? E eu gosto de sentir aquela Hidratação Que deixa o cabelo Bem É... Emoliente Quando você vai passando ela E não foi isso que eu senti aqui Mas depois que eu enxaguei Finalizei Né? É... Eu vi que realmente Ele deixa o cabelo Bem macio Bem nutrido Tá? Maravilhosamente O brilho que ele deixa no cabelo Eu usei essa hidratação ontem Ó o brilho Que ela deixa No cabelo O cabelo não fica pesado O cabelo tá bem levinho Olha Bem emoliente Bem emoliente Bem nutrido Bem hidratado Gostei muito do resultado do Superfood Aqui agora dá pra ver como é que tá Minha ra... Olha Cabelinho... Cabelinho Cabelinho Né? Então Minhas pontas agradecem Hidratou bastante Nutriu bastante os fios Eu gostei dele Tá? É porque A gente pensa assim Que a primeira impressão É a que fica Mas não Eu fui lá Testei novamente Deixei até o cabelo secar Natural Né? Pra ver se realmente Era a impressão minha Ou não Mas O cabelo secou Bem emoliente Bem gostoso de pegar Bem macio E bem nutrido Tá? Esse foi o resultado Que eu tive nos meus cabelos Aonde que você encontra O Superfood Em qualquer loja de cosméticos E em qualquer supermercado Você encontra aí O Superfood Tá? Novex Esse aqui É o de Cacau com amêndas Tá? Eu já testei Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês O de maracujá Com blueberry Certo? Que eu também amei muito Gostei bastante E agora vamos atrás Do próximo Que eu acho que é O de reconstrução Pra trazer pra vocês Tá bom? Essa aqui é a minha Diquinha da semana Se vocês já usaram Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber O que vocês acharam Desse Superfood Tá? Me contem É só deixar aqui Nos comentários Diquinha da semana Pra vocês Superfood Novex Tá? Eu prometo Que eu vou trazer Mais produtos Da Novex Tá bom? Porque Ativamente não estou usando Muito Novex Mas eu vou trazer Mais produtos Do Novex Do Novex Pra vocês Tá? Então é isso aí Um beijo E um cheiro Não se esquece De se inscrever No canal Ativar Esta bendita Sineta Tá bom? Compartilhar o vídeo Dê like aí E até o próximo vídeo Beijo Beijinho Fui Com Deus Bye Que eu fui Tchau 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 Tchau